Fala, fala galerinha. Eu sou uma Bé, esse é mais um Elefante Literário. Com a tag sim, sim, sim. Para quem não sabe. Faz duas semanas que a gente fez a tag Não Não Não. E no caso essa aqui vem a ser o que? No contrário dela... Alguém taguiu a gente? Não. Porque é mais como a gente é trevido, metido mesmo. A gente faz então. E vamos deixar todas as informações sobre quem fez e onde a gente viu no box de descrição. Sim, sim, sim. Ok, está começando. Final de livro Sim, Sim, Sim. Um final que você amou muito, o que te deixou inspirada. Vixe, o final que eu amei muito foi o final de O Sol Também é uma Estrela, de Nicole Jung. Quando eu terminei, eu tava ficando triste, na verdade, meio nervoso com o final, só que aí quando acabou, eu fiz... Ah, não acredito! Comecei logo a chorar. Muito bom. Gostei. Parabéns! Se você tá vendo esse vídeo, ok. Protagonista Sim, Sim, Sim. Um personagem principal que você adora. A primeira personagem que eu conheci foi Astrid Jones. Eu não sei porquê, mas enfim, eu tenho um afeto muito grande por ela. Eu acho uma narrativa tão sincera, não sei, eu me apaguei muito a ela. A S. King arrasou. Arrasou. Ela foi uma coisa que ela fez, mas arrasou. Série de livros Sim, Sim, Sim. Uma série que você adora. A série que eu adoro é uma série Young Adult, Steampunk, que é a série Leviathan, de Scott Westerfield, que é o mesmo autor da trilogia, que na verdade eu acho que é série Feios. Aquela que tem as capas bem feias, né? Casal Sim, Sim, Sim. Um casal que você gostou tanto, que torceu pra eles existirem no mundo real. Torci. Muito bom. Inclusive, todas as pessoas que também leram esse livro vão concordar comigo, que é o casal Brian e Lins, do livro O Pintor de Memórias. Aquele livro rosinha, que tem umas pinturas assim, pintadas, de Gwendoly Womack. Plot twist Sim, 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 Sim. Uma virada de mesa que te agradou muito. Eu não tô dizendo que foi inesperado, sabe? Mas eu acho que ele foi muito bem construído, foi baseado em fotos reais. E tem um plot twist ali, entendeu? Tem um plot twist. E foi muito bem construído. Real. A escrita, sabe? E por mais que você preveja, ela ainda consegue surpreender pela forma como ela faz, sabe? Entendemos aí. Decisão de protagonista Sim, Sim, Sim. Uma escolha que você viu a personagem fazer e que você acha que dê efeito igual. Já sei quem é e esse personagem que faz as coisas foi Felipe, do livro 15 Dias. Gente, no livro tem dizendo que ele é canceriano, mas não é. Eu tenho certeza que ele é pisciano igual a mim, porque as coisas que ele faz são as coisas meio assim, sabe? Que você fica sem entender, meio maluco e meio... É, tu vai. É. Gênero Sim, Sim, Sim. Um gênero que você ama ler. Bom, não é surpresa pra ninguém, mas eu não tinha como escolher drama. Porque eu gosto de um negócio de sofrer. Que cheio de drama Sim, Sim, Sim. Aquela coisinha que tá em tudo que a história, mesmo assim você adora. Gente, eu gosto de coisas que a gente sabe que funcionam. Coisas prontas. Tipo assim. Ah, não. Assim. Não é que eu ame. Mas olha, eu acho legal, porque uma coisa que funciona é porque tá ali, é porque tá ali, é porque funciona. Que as pessoas gostam. Eu também gosto de plot twists que vocês já esperavam que acontecessem. Tipo, tá acontecendo uma coisa e eu penso na minha cabeça. Vixe, vai ter que acontecer isso pra dar certo. Vai acontecer isso, aí vai e acontece. Aí vai no plot twist esperado. Dá tudo certo. Aí fica todo mundo feliz. Recomendações Sim, Sim, Sim. Uma recomendação que você recebe muito e que quer muito ler. Eu não sei se é muito, mas eu já recebi algumas recomendações de O Óleo Que Você Semeia. E é um livro que eu quero muito ler, porque é uma sinopse que me chama bastante atenção, inclusive. Acho que é o lançamento desses últimos meses. Ainda não comprei, mas pretendo lê-lo em breve. Mania de escrita Sim, Sim, Sim. Alguma coisa que um autor ou autores fazem que você adora. Gosto, adoro e acho que você também gosta. Que é... Que é escrever os capítulos alternados em pontos de vistas diferentes. Ixi, pode crer. Só que esses pontos de vistas diferentes são cenários diferentes também, só que é o mesmo cenário. E aí você vai montando a história na sua cabeça. Eu acho ótimo isso. Minha, tu foi boca nessa história. Foi, deu? Arrasou. Amo, 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 amo. É a melhor coisa, eu acho. Inclusive, leia A Visita Cruel do Tempo, que você vai adorar. É desse jeito. É muito bom, certo? Livro Sim, Sim, Sim. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Essa foi um pouco difícil, mas eu resolvi colocar Ninguém Nessa Herói, de Eric Novello, porque... Ah, gente, é toda uma questão de contexto social e político que a gente tá vivendo, que o livro indiretamente aborda muito. Eu acho que é importante que as pessoas leiam e comecem a se ligar em algumas coisinhas que estão acontecendo. Só não vê quem não quer. Eu acho. Vilão Sim, Sim, Sim. Um vilão que você gostou tanto, que você torceu por ele. Ah, eu não sei se eu torci, eu não sei se essa é a palavra, mas um vilão que eu me identifico muito é o vilão de Suíça da Hiena. Por mais absurda que a história seja, tem um... No fundo, tem um negócio que faz sentido. Você fica tipo, caramba, é mesmo que tá fazendo isso. É um negócio horrível. E você fica se questionando, tipo, caramba, eu sou uma pessoa ruim também, sabe? Porque eu não preciso se identificar com ele. E aí foi o primeiro filme que me foi a cabeça, porque, enfim, não sei se eu tô assim, mas eu entendi o lado dele. Tá, compreensendo. Autor Sim, Sim, Sim. Um autor que você se encantou já pelo primeiro livro lido. Já dei um spoiler aqui. Deu. E foi Jennifer Egan, né? Autora de O Torreão e autora de Apresenta a Coral do Tempo. Eu já li os dois e são livros fantásticos. Agora sim, a pessoa tem que estar na vibe. Preparada. Literalmente na vibe, porque é uma coisa super viajada. Mas desde o primeiro livro, eu tenho quatro livros dela, né? Todo mundo sabe, eu li dois, mas eu tenho quatro livros e saí comprando. Só sei lá ela. Eu tenho todas as instantes aqui dela, mas só li. Pois um autor que eu gostei desse primeiro livro foi Kazuyo Shiguro. Nunca eu tenha lido outros livros, mas eu só li esse mesmo. E também tem que estar na vibe, aqueles já voltando. Essa história toda vez é isso. Mas sei que os outros são bons e as pessoas desse aqui são bons, então eu quero ler todos. Paz. Não esquece que pra todos esses livros que a gente falou, tem link aqui no box de descrição. Compra por eles em nome de Jesus e a gente tá em novembro. Black Friday tá aí. Eita, tá chegando. Inclusive Black Friday é tipo, agora, acontecendo esse vídeo de Black Friday. Então, o link tá aqui no box de descrição. Além dos links dos livros, um link pra você comprar todo o livro que você quiser do mundo que tiver na Amazon também. Por um precinho camarada e ainda vai estar ajudando o canal. Lembrando que esses livros são bons, a gente tá recomendando aí, ó, essa tag é sim, sim, sim. Sim, a outra era não, 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 essa sim, sim, sim. Era não, não, não. Não era não, não, não. Tudo bem. Não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar na nossa divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e fica ligado aqui, ó, nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. E como é? Só fica mais assim, ó. Entendeu? Assim, ó.